Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Estamos falando neste fim de semana sobre o maravilhoso, maravilhoso e incrível Ministério atual do Espírito Santo em nossas vidas. E como Jesus disse, vai ser melhor para vocês, Ele disse aos seus discípulos, vai ser melhor para vocês se eu for. Porque se eu for, então eu vos enviarei o Espírito Santo. Que declaração, hein? Enviarei o Espírito Santo para eu estar em íntima comunhão com vocês. Veja, Jesus estava com eles, mas o Espírito Santo agora viria e viveria neles. Como é bom, mas é melhor. Amém? Quanto mais perto, melhor. Estou muito feliz quando eu preciso de Deus e não tenho que ir procurá-lo. Eu não tenho que tentar encontrar em qualquer lugar. Ele está tão perto quanto pode estar. É muito importante para as pessoas que querem ou precisam de um relacionamento com Deus, perceber que quando a Bíblia nos convida a receber a Cristo, ela diz que devemos nascer de novo. Significa literalmente que Deus, através do poder, do Espírito Santo, vem viver em nós e Ele nos renova no nosso interior. Então, o que está em nós, com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai trabalhar fora de nós. Assim, Ele pode fazer algo de bom para o povo aqui fora, no mundo. Sabe, não faz muito bem para nós apenas dar sermões a todos. Nós precisamos mostrar-lhes algo. E nós queremos ser bênçãos. Queremos andar no fruto do Espírito. Tenho certeza que todos vocês neste lugar, nesta noite, e aqueles que se importaram em ver o programa de TV, você está querendo fazer o que é certo? Então, você não estaria assistindo e ouvindo este programa? Mas a verdade é que não podemos fazê-lo sem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele é o nosso fortalecedor. Ele é quem nos ensina. Eu sou professora, mas o Espírito Santo é o professor. E veja, eu acredito firmemente que até mesmo o que você recebe de seus professores, você tem que levar para casa e ficar diante de Deus com isso, e então confiar nele, para realmente deixar que a informação se torne revelação para você, em sua vida. Você pode entender-me? Não é bom o suficiente apenas obter informação. Quer dizer, você pode ligar a TV e obter informação. Estou falando de informação espiritual. E sabe, a maioria de vocês tem isso. Eu também tenho a minha Bíblia no telefone, aparece uma escritura a cada dia. E você pode apenas levar a palavra a todo lugar hoje em dia. E isso me preocupa, porque eu acho que nós temos muita informação, mas não temos revelação. Então, porque quando algo se torna revelação, então começamos a fazê-lo. Isso torna-se uma realidade em nossa vida. Quando é apenas conhecimento ou informação, então nem sempre funciona para nós. Por isso precisamos do Espírito Santo para ser realmente o professor em nossa vida. E a Bíblia diz em João 16 que o Espírito Santo sempre vai nos guiar a toda a verdade. E vamos pensar nisso por um minuto. Apenas do ponto de vista de recuperar-se de coisas passadas que nos feriram. Sabe, a maioria das pessoas, para ser honesta, quando eles vêm a Cristo, elas vêm porque a sua vida está tão confusa, não sabem o que fazer com ela. Elas tentaram tudo o que sabem e nada funcionou. Então, finalmente, em desespero, se entregam a Deus e pedem para ajudá-las. É uma pena que nós temos que fazê-lo desta maneira. Nem todos fazemos desta maneira, mas a maioria de nós vai a Deus porque estamos necessitados de sua ajuda. E Ele não se importa de nos ajudar. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos curar, mas em seguida Ele não quer que estejamos sempre em recuperação. Ele nos quer recuperados. Então, que fiquemos ocupados ajudando alguém. Mas parte desse processo de cicatrização que ocorre em nossas vidas, nós realmente precisamos do ministério do Espírito Santo durante esse processo de cura, porque Ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele nos leva a coisas, um passo de cada vez, que podem ser difíceis para enfrentarmos, mas nos ajuda a chegar ao próximo nível de vitória e cura. Exemplo, meu pai abusou sexualmente de mim quando saí de casa e eu pensei, ok, isso acabou, estou saindo daqui, esse problema ficou para trás. Bem, eu fiquei longe do problema, mas eu o levei comigo, estava em minha alma, estava afetando os meus pensamentos, como eu lidava emocionalmente nos meus relacionamentos, mesmo sem minha vontade. Eu era muito rebelde e teimosa, porque estava ferida e prometia a mim mesma que ninguém nunca mais me intimidaria novamente. Então, quando fui apresentada ao poder do Espírito Santo, eu comecei a estudar a Escritura e descobri que havia poder disponível para mim. Um processo de cura começou em minha vida. E sabe, nós podemos ter Jesus dentro de nós, mas Ele realmente quer sair através de nós para que o mundo possa vê-lo. E sabe, os crentes são a única esperança que o mundo tem de ver Jesus. Ouviu-me? Eu disse que os crentes, os cristãos são a única esperança que o mundo, perdido, infeliz e tão miserável, tem de ver Jesus. Se você trabalha em um escritório cheio de incrédulos, mesmo que você seja o único crente lá, você deve estar absolutamente maravilhado de estar lá e poder representar Cristo para aquelas pessoas. Porque você pode ser o único Jesus que elas verão. Amém? E então, eu tinha todos esses problemas dentro de mim, mas eu não estava lidando com eles. Então, agora eu tinha o poder do Espírito Santo na minha vida, eu tinha sido apresentada a esse poder, eu estava aprendendo muitas coisas. E então, um dia meu marido trouxe para casa um livro que ele havia comprado numa conferência que tínhamos ido, onde uma mulher estava falando de como tinha sido ferida, como eu na infância, seu pai também havia abusado sexualmente dela. E ela passou por um homem após outro e chegou à prostituição e todos os tipos de vícios. E ela tinha um livro que ela escreveu sobre como havia se recuperado através de Cristo. Meu marido me comprou este livro, eu não queria este livro, não tinha intenção de ler o livro. O problema tinha ficado para trás, você entende? Eu me afastei desse problema e eu não queria falar sobre ele, não queria pensar nele, não queria trazê-lo de volta. E veja, muitas vezes, a fim de estar livre de alguma coisa, você não pode simplesmente fugir, temos que voltar a enfrentar isso com o Espírito Santo. Vamos lá, temos que voltar para os lugares de onde fugimos. Voltar para essas portas que um dia se fecharam, mas graças a Deus não temos de ir por nós mesmos, o Espírito Santo nos levará até lá e Ele nos faz passar por essas coisas. Porque tudo aquilo do qual você foge tem certa quantidade de poder sobre você. Vou dizer de novo, tudo aquilo do qual você foge tem certa quantidade de poder sobre você, porque a qualquer hora que se levanta você tem que fugir um pouco mais. Mas uma vez que você o enfrenta e o conquista, Ele não tem mais poder sobre você. Agora que você tem a vantagem, isto não mais te domina. Então eu tive que enfrentar algumas coisas, eu tive que enfrentar o fato de que meus pais não me amaram, não souberam como amar-me. Eu tive que encarar o fato de que eu tinha sido abusada, que havia muita dor na minha vida por causa disso. Eu tive que encarar o fato de que eu tinha um comportamento estranho e tolo por causa do que tinha acontecido comigo e que a culpa não era de todo mundo que estava em minha vida agora. Sabe, às vezes quando somos feridos em algum lugar no passado e nós ainda estamos levando toda essa dor conosco, então nós queremos culpar todas as pessoas que estão em nossa vida agora e tentamos fazer as pessoas pagarem o que não deveriam pagar por aquilo que alguém nos fez. Então eu abri o livro ali, a primeira página, eu não gostei do que ela dizia, porque todos estes sentimentos e memórias surgiram na minha alma de novo, eu peguei o livro, joguei do outro lado da sala e eu disse em voz alta, eu não vou ler isso aqui. E então o Espírito Santo falou tão gentilmente para mim e foi isso que ele disse, está na hora. Está na hora. E para ser honesta com você, nada do que eu estou dizendo passa nem perto das minhas anotações. Eu não tinha qualquer intenção de dizer isso quando eu abri minha boca. Então vamos assumir que Deus está tentando falar com alguém aqui e Ele está tentando dizer para você hoje, está na hora. Ou talvez alguém aí em cima, está na hora. Está na hora. Veja, você pensa, bem, eu não acho que posso enfrentar isso, mas veja, você não vai ter de fazê-lo sozinho. Porque você vai ter o Espírito Santo, o poder de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus, vai estar com você a cada passo do caminho. para orientar você e trazê-lo para a vitória. Então, a recuperação leva um pouco de tempo, a restauração da nossa alma leva um pouco de tempo, mas a cada passo, o Espírito Santo guia-nos para a verdade que nos liberta. Este é o ministério do Espírito Santo, é apenas, é apenas uma vergonha tão repugnante quando as pessoas passam por toda a sua vida na igreja e nunca sabem sobre a íntima comunhão que podem ter com Deus pelo Espírito Santo e do ministério do Espírito Santo para com elas. Apenas, apenas me deixa zangada e me deixa espiritualmente com raiva pensar em quantos anos eu lutei quando eu poderia ter tido o poder do Espírito Santo se alguém tivesse me dito. E sendo assim, eu não quero ser culpada de não dizer às pessoas que há poder disponível para elas. Você não pode fazê-lo por si mesmo, mas eu quero te dizer que isso não é apenas um clichê das Escrituras. Todas as coisas são possíveis com Deus. Amém? Por isso, nós temos o Espírito Santo. Agora, se você é um crente em Cristo, se estiver aberto a ser cada vez mais cheio do Espírito Santo, é um dom maravilhoso, mas a Bíblia nos ensina algumas coisas que devem colocar o temor reverencial em nós. Há um tipo errado, mas há um tipo certo de medo que devemos ter. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é ter esse temor reverente de Deus. E este é um tipo respeitoso de medo que diz que não se deve brincar com Deus. Amém? Por exemplo, em Gálatas diz, não se enganem, Deus não se deixe escanecer. Tudo aquilo que o homem semeará, isso também vai colher. Em outras palavras, ele diz, não acha que você vai brincar com o pecado? Por que eu falo sério? E então, quando Deus diz, se fizer assim, será abençoado? E se não fizer isso assim, não será? Portanto, há algumas coisas que a Bíblia fala que eu acho que são muito importantes se nós quisermos proteger a sanção preciosa que está em nossas vidas. E então, se nós quisermos mantê-la e vê-la crescer e ter uma versão completa dela em nossas vidas, então a Bíblia diz que precisamos aprender a não entristecer o Espírito Santo. O que está em Efésios 4,30, não entristeça a aborreça ou aflija o Espírito Santo com o qual vocês foram selados e com a marca própria de Deus. E em 1 Tessalonicenses 5,19, nos diz assim, não apague ou suprima ou subjulgue o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito. Não apague o Espírito Santo. Algumas das coisas que entristecem o Espírito Santo são apenas a forma como nós falamos. Vamos apenas olhar para Efésios 4,29, porque não tenho certeza que você acredita em mim. Então vamos apenas olhar para ele. Não deixe nenhuma linguagem poluída, nem palavra má, nem palavra torpe ou inútil, ou nunca sair de sua boca, mas apenas a fala que é boa e benéfica para o progresso espiritual dos outros, como convém a necessidade e a ocasião, que possa ser uma bênção e transmita graça aos que a ouvem. Então, quando nós dizemos coisas para outras pessoas que são más e dolorosas e cruéis e as magoa e machuca, isso entristece o Espírito Santo. Aqui está o que temos que entender. Se o Espírito Santo está em mim, em você, se nós o entristecemos, então nós nos sentimos entristecidos. Se nós o ferimos, então sentimos a dor. Então me deixe apresentar isso a você. Muitas pessoas andam por aí com este chamado, um peso ou, eu só estou triste, eu não sei porquê, não consigo me livrar desta tristeza. é bem possível que você esteja entristecendo o Espírito Santo. E essa é a maneira dele te deixar saber, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo porque isso não é bom para você. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo porque isso não é bom para você. tudo aquilo que Deus nos diz para fazer ou não fazer, não é para Ele, é para nós. E quanto mais rápido aprendermos, mais fácil vai ser ter mais obediência em nossa vida. Então o verso 30 diz, não entristeça o Espírito Santo. E o verso 31, vamos apenas olhar um pouco dele, é longo, mas você vai entender a questão aqui. Livrem-se da amargura, a ira, a indignação, paixão, raiva, mau humor, ressentimento, raiva, hostilidade, vai, 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 vai. Noutras palavras, Ele está falando de raiva, temperamento, falta de perdão, amargura, ressentimento e todas estas emoções tóxicas que tendem a perdurar em nosso coração. E torna-se assim fácil perdoar outras pessoas completamente, totalmente, rapidamente, se nós apenas nos lembrarmos de tudo que Deus tem de nos perdoar. Certamente você não espera que eu te perdoe de novo? Você já fez isso? Quantas vezes? Quantas vezes vamos fazer a mesma coisa com Deus? De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. De qualquer forma, você entende isso? Eu não tenho tempo para falar mais a respeito. Em 1ª Tessalonicenses fala sobre não suprimir ou subjugar ou dificultar o Espírito Santo. Então, eu só quero continuar a falar com você sobre algumas dessas coisas esta noite. Vamos começar em Efésios, capítulo 3, verso 16. Que Ele lhes conceda do rico tesouro de sua glória serem reforçados e fortalecidos com grande poder num homem interior pelo Espírito Santo. Ele mesmo habitando o seu ser mais íntimo na personalidade. Uau! Alguém que gostaria de ter uma personalidade cheia do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Então, eu, eu, oro isso sobre a minha vida. Estas são algumas das coisas que você pode fazer para ajudá-lo a ficar cheio e concentrado no poder do Espírito. Deus, enche-me de novo hoje com o Espírito Santo. O Espírito Santo não entra em nossas vidas sem ser chamado para todos os efeitos, sabe? Não estamos falando sobre ser preenchido mais e mais, mas a Bíblia diz em Efésios, seja sempre cheio com o Espírito. E eu faço uma brincadeira com isso, eu digo que um dia no mundo uma grande parte do poder vaza e você precisa de um tanque cheio todas as manhãs. Mas pensem nisso. Se você é forte o suficiente por dentro, então você pode lidar com qualquer coisa que venha do lado de fora. Eu disse que se nós formos fortes no interior, então podemos lidar com qualquer coisa que venha do lado de fora. Podemos ser gentis com as pessoas razinhas podemos ser pacientes com as pessoas que estão nos pressionando contra a parede. Sabe, o mundo é um lugar muito duro hoje em dia. Alguém repara nisso? Você... O mundo é um lugar muito difícil. Eu estou dizendo para você tomar uma posição e realmente representar Cristo no mundo de hoje. Eu acho que precisamos de todo o poder do Espírito Santo em nossas vidas para nos ajudar a fazê-lo. E até mesmo todas essas outras coisas, sabe? Isso como falar direito, isso leva ao poder do Espírito Santo. Não ser irritado, amargo e ressentido. E tudo isso, então, requer o poder do Espírito Santo. Não é apenas algo que eu posso ler e depois tentar fazer e... Ops! Dá certo. Eu preciso do poder do Espírito Santo. Você sabe, Deus é tão determinado que se confiarmos nele e ele realmente não vai deixar nada em nossas vidas ter sucesso se não nos apoiarmos nele. Vamos lá. Temos que confiar em Deus e nos apoiar nele. Por isso, precisamos dessa presença e poder do Espírito Santo em nossas vidas. Personalidade cheia do Espírito. Uau! Você pode simplesmente vir a uma das minhas conferências, se quiser, ligar a TV todas as manhãs e obter um pouco de correção de personalidade. Efésios 3,19 Paulo disse, eu oro para que você possa realmente conhecer a Cristo na prática através de sua experiência própria, para que você possa conhecer o amor de Cristo que excede a todo conhecimento sem a experiência e agora veja isso, para que você possa ser cheio através de todo o seu ser até a plenitude de Deus, para que você tenha a medida mais rica da sua divina presença e tornar-se um corpo totalmente preenchido e inundado com o próprio Deus. Então aqui em dois versos eu recebo uma personalidade cheia do Espírito e eu posso tornar-me um corpo totalmente cheio e inundado com Deus. Agora, o que aconteceria no mundo se cada crente saísse todas as manhãs com o seu tanque cheio dele? Vamos lá. Sabe, se você dirige o seu carro sem gasolina vai ter uma pane na estrada. Se você está tentando sair no mundo e viver a sua vida, sem unção sobre sua vida você vai ter uma pane na vida. Pense nessas escrituras fortalecidos no homem interior com o grande poder do Espírito Santo enchendo as nossas personalidades. Uau! Nós precisamos olhar para a nossa personalidade como distribuidor de Deus. Deus trabalha através de nossas personalidades, através de nossas mentes, de como tratamos as pessoas, de como falamos. Ele opera através de nossos corpos, nossas mãos, nossos pés. Deus trabalha com pessoas e por isso nós vamos olhar para as nossas personalidades como um distribuidor do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Quando o Espírito Santo está em nossa vida, isso é o que devemos ver. A semente de todo esse fruto está em nós e se cooperarmos com o trabalho do Espírito Santo, então essa semente vai crescer e desenvolver e nós vamos ser destas pessoas doces, amorosas, alegres, pacíficas, pacientes, boas, amáveis e cara, o mundo vai se levantar e notar-nos? Alguém já notou que a igreja não está impressionando o mundo mais nesses dias que estamos vivendo? Não tem nada a ver com a construção do templo, é o povo, nós somos a igreja. Não estamos impressionando com nossos adesivos nos carros, as joias cristãs? Todas as nossas traduções da Bíblia, eles querem ver o fruto, fruto, você vai conhecê-los pelos seus frutos, amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, mercidão. Ok, agora este é um verso maravilhoso das escrituras, eu li isso há anos, eu não entendia e na verdade eu meio que senti pena desta figueira, mas finalmente eu entendi. versículo 18, na madrugada do dia seguinte, enquanto ele, sendo ele Jesus, estava voltando para a cidade, ele teve fome, todos digam, teve fome, agora digam, o mundo está cheio de pessoas com fome, e então Jesus, vindo uma figueira cheia de folhas, à beira da estrada, foi até ela, mas ele não encontrou nada, exceto folhas, e a bíblia amplificada diz, vendo que na figueira o fruto aparece ao mesmo tempo que as folhas, ele disse a ela, nunca mais cresça algum fruto em você, e a figueira secou-se e morreu, agora, até eu ter uma bíblia amplificada, o que me dá uma compreensão melhor, eu costumava ter pena dessa figueira, eu pensava, está bem, você está com fome, você fica bravo com a figueira, pois ela não pode dar o que você quer, então você amaldiçou e ela morre, eu não estava entendendo, sabe, e depois, um pouco mais de estudo aprofundado, ensinou-me, que com as figueiras, quando você vê as folhas, supostamente, também deve haver fruto sob as folhas, olá, olá, agora, vamos voltar para o jardim por um minuto e dizer que Adão tentou passar com apenas folhas também e não funcionou, e é assim com muitos cristãos, eu tive por muitos anos folhas, você diz, o que quer dizer folhas, eu fui à igreja, eu tinha só folhas, eu li um capítulo da Bíblia todos os dias, quer precisar se ou não, eu tinha folhas de leitura bíblica, vamos lá, ajoelhava-me na minha cama por apenas alguns minutos cada noite, eu dizia exatamente a mesma oração, pai, ajuda-me a ser uma boa esposa, uma boa mãe, acima de tudo uma boa cristã, essa foi a minha oração a vida inteira, ou eu também dizia, perdoe-me Deus, perdoe-me, 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 e eu orava a mesma coisa, de novo, de novo, perdoe-me por todos os meus pecados, eu estava pensando em tudo do passado, e sabe, então, finalmente após, cerca de 20 anos levando a vida como uma louca, eu finalmente ouvi o Espírito Santo dizer perdoe-me na primeira vez que você me pediu, você vai aceitar ele em frente ou não vai? Você sabe que a presença de Deus em nossas vidas é um dom incrivelmente maravilhoso, nós precisamos fazer tudo que pudermos para manter essa presença manifestada de Deus, eu não sei sobre você, mas eu quero sentir e acreditar a cada dia que Deus está comigo e quero vê-lo trabalhando na minha vida, eu acho que é muito importante aprender a andar com ele e deixá-lo nos levar em todas as áreas de nossas vidas, eu disse em todas as áreas de nossas vidas, qualquer coisa que Deus nos leva a fazer é sempre algo que vai trabalhar para o nosso bem, se não neste exato momento, no futuro, às vezes Deus nos leva de maneira mais fácil, outras vezes de maneira mais difícil, mas há sempre algo grande nisso que vai nos beneficiar no final. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeier.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Neste livro irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores você pode se tornar uma pessoa melhor. Cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança. Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos, você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com Tenho certeza que assim como eu você também deseja conhecer a Deus intimamente. Mas o que devemos fazer para alcançar esse nível de amizade com o Senhor? Através deste livro Conhecendo Deus Intimamente Quero compartilhar o caminho que eu mesmo atrilhei para encontrar Deus de modo íntimo até ter condições de conhecer a sua vontade e viver segundo seus propósitos para a minha vida. Você também vai aprender a deixar o Espírito Santo conduzir completamente a sua vida e te levar a lugares mais elevados experimentando esse relacionamento profundo e íntimo com Ele. Leia você também este livro maravilhoso Conhecendo Deus Intimamente Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com Você sabia que a adoração é a ferramenta mais importante para você vencer as batalhas diárias da sua vida? Como é o exemplo próprio de vários personagens da Bíblia como o rei Josafá que venceu os inimigos através da adoração eu vou mostrar para você como atravessar todo este processo até a vitória ouvir, depender, esperar assumir a posição e adorar. Ao ler o livro A Batalha Pertence ao Senhor você vai aprender a manter os olhos nele adorando-o em todo o tempo enquanto ele luta por nós e provê cada uma das nossas necessidades. A Batalha Pertence ao Senhor você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com Todos passamos por algumas situações desagradáveis na vida mas é justamente nestas horas que aprendemos o quão preciosa é a paz de Deus para nós. Neste livro 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade você vai aprender como buscá-las alcançá-las e permanecer nelas vencendo todas as armadilhas do inimigo e estando em condições propícias para ouvir a voz de Deus e desfrutar de tudo aquilo que ele tem para a sua vida. O livro 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com O diabo é especialista em usar inúmeras circunstâncias para nos manter para baixo pois assim ele pode ter vantagem sobre nós mas Deus nos deu tudo o que precisamos para manter o diabo em seu devido lugar e para isso precisamos fazer mais do que apenas conhecer a sua palavra precisamos colocá-la em ação Em meu novo livro 8 maneiras de manter o diabo debaixo dos seus pés você vai aprender a permanecer em paz em meio às tempestades da vida a passar um tempo transformador com Deus a derrotar os ataques de Satanás com palavras de vida a receber o amor de Deus e deixar que ele flua para os outros e a estar ciente dos seus pensamentos negativos e de como você pode vencê-los Quando você colocar a palavra de Deus em ação coisas impressionantes começaram a acontecer 8 maneiras de manter o diabo debaixo dos seus pés você encontra nas melhores lojas ou pelo site